Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft, mas eu tô na nova Adam de Kimetsu no Yaba Demon Slayer Sim, é uma Adam feita pelo Lo-Fi, sabe aquele cara que tem a melhor Adam de One Piece? Não Sim, ele lançou uma beta de Kimetsu no Yaba e tá todo mundo falando que é a melhor Adam de Kimetsu mesmo estando na beta E eu tô muito ansioso pra jogar E pra isso eu chamei dois amigos e a Mimosa que tá atrás comigo E tome, e tome, e tome Não é zera, para aí galera Mas enfim galera, se você gosta desse tipo de vídeo aí, mas que tipo de vídeo eu ainda nem falei Bom, hoje vamos fazer um Minecraft Mass, como funciona o Minecraft Mass A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois o pau vai tourar Agora o pau vai tourar Sim, a gente vamos tirar um mega PVP galera E bom, meu primo tá aqui do meu lado porque ele falou que queria assistir uma gravação Então ele tá assistindo uma gravação E é isso galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Que isso aí motivo eu tô fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Eu não vou enrolar mais porque eu já tô quase um minuto enrolando E bom, comigo aqui nesse vídeo tem a Gabi Que tá com a roupa do Zenitsu, fala aí E eu também tô E também tô com o Veneno Ai, meu dedo Ô Veneno, por que eu não sei que eu vou ter retardado juntos, velho Não sei, cara, não sei Enfim, mano, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível Nessa Adam que eu nunca joguei na minha vida E depois eu vou tirar um mega PVP Mano, eu peguei a roupa do Tanjiro Mano, eu vou fazer uma pergunta pros meus inscritos Galera, vocês que tão assistindo aí o canal já me conhecem Se fosse pra eu ser um personagem de Kimetsu no Yaba Qual personagem eu me encaixaria? Veneno, qual personagem você acha que eu sou? Você seria o Tomioka, velho Você seria o Tanjiro, cara Você acha que eu seria o Tanjiro, mano? Por quê? Sei lá, velho Você é tipo... Um herói Beleza É isso Eu sou o Tanjiro? Então beleza, então Meu primo falou que eu sou o Tanjiro A Gabi seria o Zenitsu, mano Gabi, você é o Zenitsu, velho Olha aquele cross-credo, meu pai É o Gabiça É isso Você é o Zenitsu, é isso É o Zenitsu Mas aqui também tem um pombo me seguindo Ah, pra fazer as missões, velho Tá, eu quero saber como eu faço pra conseguir minha Nishirin, velho Nossa, eu também quero Acho que todo mundo quer saber como eu vou conseguir Será que tem que derrotar um... Então, eu acho que tem... Não, eu acho que tem que derrotar o Slayer da Nishirin que você queira, tá ligado? Tipo, se eu quiser a do Trovão, eu vou ter que derrotar o Tan... Eu ia falar o Tanjiro só pelo meme, Lore Obrigado por me cortar, mano Deixa eu falar... Deixa eu falar pelo meme, né, mano Tipo, o Tanjiro, tá ligado aí? Só pra... Meu Deus do céu, velho É muito juvenilzinho esse menino Tá, galera Eu peguei... Putz, eu não peguei nada de bom, mano Eu botei um capacete de ouro Com maldição da fuga Eita, peguei maçã Nossa, bastante Meu Deus Cara, mas tirando a maçã, eu não peguei nada, velho Vocês pegaram pilhagem, mano? Eu peguei Mano, eu troco pilhagem, velho Por cinco maçãs normal Aí... Ah, mas é dourada Você tem maçã dourada? Eu tenho Poxa, cara É, foi Então, agora deu ruim pro meu lado É, velho Agora deu ruim pro meu lado Já esteve melhor Beleza Mano, hoje eu não tô com sorte Mano, eu não tô com sorte nunca, velho Mas enfim... Oh! Ah, eu queria mostrar pra vocês, galera Vocês sabiam que tem essas árvores aqui rosa Que é da... É da Adon? Deixa eu ver se eu derrotar isso, mano Aqui, mano... Aqui, mano, tem uma árvore rosa Mano, eu derrotei um figurante Quem? Eles soltou fogos Hã? É, eu também queria entender, mas... Eles soltou fogos Ó, tem o Zenitsu Aham, ali, as árvores ali Eu quero ver se eu derrotar o Zenitsu O que acontece? Tô vendo as árvores aqui Vamos ver Nossa... Eu acho que ele é forte, Crazy Vamos ver Cara, ele tá deitado Ele tá dormindo Ah, não, velho Não, não, mentira Olha aqui Cara, tá falando que tem... Não é possível, velho Ele morreu Ele foi de vala, mas... Morreu? Não teve nenhum drop Olha aqui Oxi Cara, como será que eu consigo anexir, hein, velho? Será que é fazendo a missão, mano? Ó, missão aqui Beleza Então, era pra começar a missão Cadê meu combo, mano? Eu vou... Cara Ah, tá aparecendo ali, ó Missão Rank E Derrote um Slayer Caraca, tá aparecendo ali na direita, mano Cara Eu sou muito burro, mano Na real burro não Mais cego Oi, tem o Yurit aqui, velho Tem, tem o Yurit É o Yurit, né? É Vamos ver se o Yurit... Meu Jesus Não dá, não dá Socorro Socorro Gente Você vai enfrentar o Yurit, cara Não, não, não É brincadeira, Yurit Eu sempre fui seu amigo Desde quando a gente cresceu É sério De verdade Eu vou levar o Yurit pra você Eu vou levar o Yurit pra você Eu matei um Tanjiro Você conseguiu derrotar um Tanjiro? Meu Deus Nossa, ele tá me aflodando a respiração d'água Ah, Yurit aqui, velho Meu Deus Não, não dá, mano É o Yurit, velho Nossa, eu não consegui, velho Tá muito longe Onde vocês estão? Onde vocês estão? Socorro 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 Então, eu tô correndo Tá, eu consegui derrubar o Yurit numa trap, velho Caraca, mano Boa Tá, eu vou derrotar o Zenith É aquele maluco de novo O problema é que eu não sei quem que é o Slayer Bom, o Slayer é quem usa roupinha e espada É O veneno ajudou muito Beleza, completei aqui a missão Cara, será que Se ele usa uma espada, ele é um Slayer? Caça dois Sim, eu quero ver se Será que se eu completando as missões É Eu completando as missões, eu consigo pegar uma espada, mano Eu queria literalmente pegar uma espada Eu acho que ia fazer no exame Esse daqui é o Tokito? Meu Deus Eu achei que ia ser um caçador normal, velho Beleza Ah, é o bicho Toma Eu quase quebrei a minha escada de ouro Não, pera só Eu peguei a Nishiri do Tokito Vamos ver Nossa, sério? Uhum Caraca, o Curz tá muito forte Calma Ah, calma Ah Aprendi, moleque Toma Nossa, galera Mano, tem uma probabilidade, tá ligado? De vinho ou não, mano Tipo Vou dar um exemplo Eu derrotei o Tokito e veio, mano Então, cara Mano, eu tô com medo, velho Eu derrotei ele e ele ficou flutuando aqui na água, velho Eu tô tentando derrotar o Tomioka Só que o Tomioka é muito poderoso, mano Ih, veneno, você é poderoso Calma É, eu sou poderoso, cara Calma Ai Calma Mano, se eu conseguir derrotar esse mano, eu vou falar que eu sou muito pica, velho Ai Eu jurava que ele tinha assinado, né? Não Não, derrotei Não, derrotei E a raba E a raba? Ah, é um figurante É Não sei Meu primo falou que é um figurante, mano Ô, o seu pombo tá atrás de você O meu pombo? Mano, é porque o meu pombo nunca me abandonou, tá ligado? Mas você falou que você tinha perdido ele? Então, mas... É que eu que estava enganado Na real ele se enganou Porque eu nunca me engano Acho que ele te abandonou, cara Não, ele não me abandonou Meu pombo, meu pombo nunca me abandona Sabe o que ele fez? Ele cozinhou o pombo e comeu ele igual o Inus Meu Deus, não, Lore Meu Deus do céu Alguém tira esse menino do meu lado, velho Bota o fuzil pra cantar papu Bota o fuzil pra cantar papu Troquei meu Playstation por um fuzil Seu gudão doce A folha dessas árvores rosas Ô, o ruim é esse bicho aqui Não é zoeira Esse aqui é o Tanjiro É, não é, não é, não é Mano, venenoso Olha que knockback que eu dou no Tanjiro, mano Tanjiro nem clica assim Não, Tanjiro não clica assim É, nem clica, né Não, óbvio que nem Meu Deus do céu O que foi? O que foi? E ele saiu do buraco, velho E ele estava acima de você? Ih, aí, em cima de mim Bom, galera Eu achei o meu pombo E aquele dali é o Yahaba Sei lá, mano, o nome desse louco Só que o que eu percebi É que as missões ficam mudando, velho Olha lá Minha missão rank de derrota E o Kyogai Quem é o Kyogai, mano? Então, eu também tô nessa É quem, Lore? É o cara que tentou um buraco Ah, mano, ele é um Lula, né, velho Então, ele é um inferior Se eu acho que ele é o sexto inferior, mano Meu Deus do céu Posso estar falando bosta Posso, mas eu acho que ele é um sexto inferior Então, e a gente Ah Conseguiram o Nishirin? Eu não peguei nenhuma, mãe Eu já tenho o Nishirin Aqui, por isso, ó Mano, eu consegui o meu preferido O Tomioka É, olha É sério mesmo? É sério É sério que o Tomioka se foi preferido? É, sim Calma aí, eu tô tentando derrotar o Uzu Calma Ah, meu Deus Nossa Meu Deus O Tense é isso A respiração dele é de flodar, mano Nossa, galera Mano, é mais um hit que esse otário vai de bala Vai Vem, babaca Vem Nossa Calma, calma, calma Não Pronto, pronto Foi de base Correi Tá, galera Eu não sei nem Não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo, velho Tá Um monte de tio respawnando Eu sei que tá de noite Eu peguei um negócio aqui, cara Que negócio? Peguei roupa de Slayer Devonhorn Ah, mas deve servir como armadura Deixa eu ver Mostra aí, mostra aí Coloca aí, coloca aí Coloca aí Tá, deixa eu tirar a minha aqui Meu Deus A skin da Gabi é muito magrinha, velho Ah É inteira Como você conseguiu? Eu terminei de matar Eu tava matando os bichos ali Olha aqui que eu também tenho Ah, entendi Olha Deixa eu ver Eu tenho isso O que é isso? Isso daqui é... Tá, usa com botão direita Sei lá Não faz nada Nada? Eu tenho isso daqui que também é Demon Horse É Dione, é Dione Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu esqueci quem é esse doido aqui, Lore Quer ajuda? É ele que eu ganhei Calma Ai Be crazy, vamos 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 Eu sou caçador de Dione Deixa que eu derroto Ai Boa, contou, 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 contou Cara, mas eu fico derrotando e não conta nada Tipo, é um modo história bem bobo Ô, veneno Deixa eu usar o seu pomba aqui, velho E só pra avisar pra vocês A gente tem só mais 4 minutinhos, mano Crazy, eu lembro que nem tem Nishirin Zinitsu Bom, Gabi, eu fico triste com uma história dessas, né, velho Por que vocês pegaram Nishirin? Ah, Nishirin? Matando os bichos, mano Ah, dá seta, mano Ela aparece no final da primeira temporada, velho Aqui é o sanguione Toma, toma o Oni Será? O sanguione serve pra alguma coisa aqui? Acho que é pra virar Oni Ih, rapaz Eu virei Oni Será que virando Oni eu consigo usar? Ih, rapaz Como você virou Oni? Eu não sei Sai, sai Calma, calma Ai, toma Vê se esse negócio dá dano Vem cá Deixa eu ver Dá, dá muito dano, Gabi Meu Deus Dá muito dano? Você me deixou com 2 coração de vida, Gabi Você tem quanto de vida? Eu tenho... Bom, uma hotbar só Testar o que, Lore? Um tambor Ah, calma Eu ganhei um tambor? Caraca Nossa Então é isso, men Deixa eu ver, deixa eu ver O que acontece? Vem aqui, Gabi Vem aqui, Gabi Vem, vamos ver O que é isso aí? Tá dano? Você tirou 3 coração e meio Caraca, já sei como derrotar a Gabi, mano Valeu, bobona Olha aqui Boa, Gabi O que? Não Nossa, você vai ser a primeira que eu vou matar, mano Caralho, ele territeu logo o topo É o topo do Dragon Ball Igualzinho, mano Deixa eu ver essa roupa Ah, é o Doma É o Doma soltando os filhos dele Dá, o Doma Sim Meu Deus Dá Mano, essa era tá muito da hora Mas socorro Não, 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 não Eu vou ser jantada pelos Onis Meu Deus Calma, 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 calma Tem muito Oni Tem muito Oni Tem muito Oni Mano, eu não quero gastar minha nexirinho Porque ela tá só o trapo Mano Ah, velho Quase, mano Meu Deus Bom, galera, o pvp vai ficar on, velho Então, bom, vou dar 10 segundos pra todo mundo se espalhar, pode ser? Ai, meu Deus Vamos se espalhar, vamos se espalhar? Mil milhão de anos depois Bom, galera, nós entramos aqui no bom senso Como a gente não tava conseguindo fazer nada e dar um pvp interessante Cada um pôde escolher uma nexirinho que queria usar Então eu peguei o Tanji Pô, calma aí, tem um bicho me batendo Ah, tá, ainda não tá valendo pvp, calma E todo mundo ganhou, é... Todo mundo ganhou dois mil de tp Pra se equipar Então, galera Equipe o que vocês quiserem Sim, todo mundo ganhou dois mil, mano É, dois mil, fi Tipo assim, galera Quando você faz a missão O tp vai ali pro... Vem aqui pra você Só que você só consegue vir Você só consegue vir Tipo, ver meus status, tá ligado? Que nem eu tenho quatro mil sem de tp Só que por algum motivo eu acho que não tá gastando meu tp Porque, ó, tô usando aqui É como... Eu também É, então, é uma beta, tá ligado? É uma beta ainda Então vamos deixar tudo no seis, então, pra ser justo? Ó, status Tá Não, vamos deixar no sete Porque minha força tá sete, mano Então vamos deixar tudo no sete A minha vida já passou Tá igual A minha vida tá em um Tá, vou deixar... Nossa, Gabi Tá, então, ah, se up do jeito que vocês quiserem aí A bagunça tá liberada O pvp tá liberado também É isso, velho Aqui, ó, respiração aqui, ó Dá água aqui, ó Toma aqui, porque eu sou mais brabinho Ô, galera, vamos não dar espadada Vamos usar só a respiração, velho Pode ser Bora Ó, que nem aqui, ó Confira e respira, galera Confira e respira, mano Mano, mas cadê vocês ali? Vocês levaram muito a sério essa de dar um sumidão Cadê? Eu tô no spawn Cadê? Mano Eu já não saí do spawn, galera Pra não me perder, mano Isso que é minha tática, velho Eu não tô no spawn, mas eu sei voltar É, então, aí você já tá um passo à frente, mano Bom, enquanto vocês ficam aí, né Eu vou me aproveitar da velocidade aí de vocês, né Se vocês querem me ajudar aí Bom, eu vou fazer o que eu tenho que fazer de melhor, né Ou seja, nada Ih, rapaz, ó o Venenoso chegando Calma Beleza Ai, caraca Vamos, 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 Venenoso Vamos, Venenoso Nossa, você tá com um bagulho de fire resiste, mano Beleza Tá com um efeito muito doido Aí, sai fora Toma Beleza Nós dois é da água, Veneno Eu sei Ai, que lindo Tem pessoas correndo atrás de mim Vem, vem, Veneno Respiração da água Déssima forma Ai Dragão de água Toma, acertei Beleza Nossa, acertei Ai, ai Dragão de água, toma Nossa, eu tô sendo flotado Eu tô sendo flotado Toma Toma Não, 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 Veneno Calma, calma, Veneno Nossa Eu virei um One Eu virei um One Não Que isso Do nada, né Ai, meu Deus Corre Eu virei um One Beleza Cadê você, Veneno Nossa Fera Vem, Veneno Ai, caraca Ai Mano, eu acho que eu tô muito forte Beleza Dá água Isso tá dando dano, Veneno Não Você tá errando É sério Nossa, mano Eu sou muito bem Eu vou parar de jogar em primeira Primeira não, né Eu vou parar de jogar em Calma Em terceira pessoa Por que você colocar o capacete Do nada Você virou One, velho Foi, foi sem querer Eu comi o sangue ali Boa Aprendi, galera O Geno Meu Deus Dois One contra mim, velho Que isso, velho Então, né, Gabi Lembra que aquela hora Você tinha me matado, velho Então, toma ele Ai Olha o dragãozão Olha o dragãozão Olha o dragãozão Cadê? Vem pro dragão Vem pro dragão Calma Nossa Carrega a situação Beleza A situação tá aí, né? Tô carregando, tô carregando Não, beleza Toma, Gabi Vamos, dragão, vamos, dragão Vamos, vamos, vamos Nossa, a Gabi tá jogando a DP É porque tá indo de vala Tá jogando a DP Não, eu apertei errado E aí, Gabi Enquanto você tá de vida aí Nossa Calma Ai Eu abri Nossa, quando clica no perfil de alguém Abre logo o bagulho Calma, Gabi Calma, Gabi Beleza Nossa Meu Deus, a Gabi tá rodando Gabi, você vai crachar meu minecraft, Gabi Para, por favor Nossa Não faz isso não, Gabi Caraca Beleza Vamos, vamos Vamos Ô, mano, não vale Tem um cara correndo atrás de mim Ah, ficou triste, Gabi Posso fazer nada pra você Vou levar ele aí Leva Ai Nossa, você soltou a mesma Ai Cara, então aqui a água só a primeira é boa, é? Nem a segunda A décima Não, é só a décima é boa Deixa a décima Sim, eu tô testando aqui Eu quero testar a terceira Vamos ver Você tem a décima na primeira? Não, você tem? Eu tenho Deixa eu testar Deixa eu ver, testa aí, testa aí Como que faz pra mudar? É, shift e clica Vamos ver se essa daqui dá dano Dá dano? Calma aí De novo Mano, eu fiz o capacete Agora ninguém pode me parar Vamos, veneno Desafio da espadada Vambora Vai, um, dois, três E vamos Nossa, veneno, não dá Meu Deus Eu comecei a atirar Não, na espadada tu toma? Ah, então vamos usar a forma Calma Ai 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 Ai, vamos, veneno Vamos, veneno Vamos ver se agora tu vai tomar dano Meu Deus Toma merda Ai, caraca Caraca, veneno O veneno não morre, velho O veneno é... Meu Deus Mano, veneno Meu Deus Meu Deus Ah, graças a Deus, mano O veneno Mano, veneno Tu é imortal O que foi? Caraca, velho Testar a sexta forma? Meu primo pediu pra eu testar a sexta forma Vamos testar aqui Bom, meu primo é público, né? Ele pede Vamos ver Ih, rapaz Você vai dar um cortezinho maroto Cara, agora quem se perdeu fui eu Ih, Gabi Já te achei Ah, já achei Vamos, Gabi Bora na... Não, bora nada Bora... Respiração, respiração Então aqui, ó Toma Aqui, ó Toma Nossa, calma Vou ter que vir mais Respiração e tu usa o Kekijutsu Isso aí é Kekijutsu, tá? Beleza Tá Caraca, Gabi Tu não morre, mano É outra que não morre, velho Tu toma dano? Toma Tomo muito dano Pra caraca Para Você tá usando o Kekijutsu Eu vou usar também? Parei, parei Gabi tá usando... Ô, né? Respiração Por que você tá dando... Mano, a Gabi rouba de todas as formas possíveis, velho Nossa, a Gabi rouba de todas as formas possíveis Ô, você também tá me batendo? Ai, cara Claro, você começou a me bater Eu tava só usando a minha inspiração Vamos de bater, então? Agora que você já tirou metade da minha vida, né, velho? A Gabi tá com a dozul, eu acho, mano A Gabi rouba de todas as formas possíveis, mano Tá, poxa Não, calma aí, Gabi Pelo amor de Deus, mano Nossa, que mina pilantra, velho Vai, pode ir? Óbvio que não Tô com uma hotbar de vida Você quer umas maçãs? Óbvio que eu quero Você começou a bater, né? Combinou na respiração Vai Valeu Nossa, a Gabi ladrona, mano Aí, galera Hashtag Labri Labri, né? É o apelido Labri, Labri É que eu pensei que você tava me batendo Não, é minha respiração, velho Ela floda É, então Aí eu pensei que tava me batendo Mano, de qualquer jeito Eu não vou ficar com a vida toda cheia Tá bom, velho Eu vou ter que ir assim mesmo, né? Porque uma pessoa, né? Com um vulgo chamado Gabi Me deixou com três hotbar só de vida, mano Então, né? Pode ir? Calma, ainda não Quer mais maçã? Não, não precisa não Essa humilhação eu não passo Vai, um, dois, três E valendo, Gabi Nossa Você fala pra ir na espadada E vir na respiração Eu vou na respiração Pode ir, pode ir Não, pode ir na espadada É óbvio que eu posso ir na espadada Tu usou sua respiração agora O Gabi não se decide o que ela quer Nossa, Gabi Mas tu tá indo muito de coma, mano Tu não perde vida, não, Gabi? Ah, bem pouco Quanto? Calma, bate Calma Ah, meio coração Nossa, por algum motivo vocês bugaram, mano Eu tô tomando três coração, mano Bom, minha vida tá no dezoito E sua defesa tá em quanto? Minha defesa tá em dez Minha defesa também tá em dez E sua força? Minha força? Ah, minha força tá em dez Ah, então tá bom Calma, eu vou derrotar só alguns Ones aqui Só pra regenerar minha vida E não a espada pro VP final Pode ser, Gabi? Pode ser Calma Eu tenho que derrotar os Ones Pra pegar o sangue deles, velho Aí com o sangue dele Mano, a minha sétima forma é muito ruim Nossa, esse daqui eu bati Esse era a lua superior É, então Eu bati no lua superior aqui, velho Que o sangue dele não seja especial pra ele ver, então Você não vai entrar no veneno comigo, não O veneno já foi Tem sangue aí, Gabi? Eita, acabei de comer Calma aí, eu vou matar uns pra você Tá, à vontade, hein Cara, eu preciso só de um pouquinho de sangue Aqui, aqui, esse daqui dá sangue Ai Nossa, deu hit kill nele, Gabi Pelo amor de Deus Cadê a sangue? Você não trapou sangue, não? Não Caraca, velho Nossa, galera Vídeo de 50 minutos acessionado de Demonslay Eu confio Cadê você? Toma Tô aqui Beleza Aqui na onde? No spawn Ah, tô indo Ó, tô aqui spawn Mano, acho que aqui já tá ótimo, Gabi Vamos pvp, velho Já tá ótimo É, tá ótimo, mano É isso Não, vai, vem Vamos pvp, mano Chega, cansei de jogar Vai, vamos, vamos É, vai ser 10 horas de... Toma, toma Não, beleza não Vai, vamos pvp Nossa Beleza Nossa, mano Calma, a gente só vou derrotar esse goutar aqui Beleza Vamos aí 1, 2, 3 e valendo De espadada? É Toma Nossa, Gabi Gabi não morre nunca, velho Beleza Mano, eu tô tirando meio coração, né? Não, agora você tá tirando Tá tirando mesmo? Mano, a Gabi rouba demais, velho Ela tá usando a respiração, mano Mano, a Gabi rouba muito, velho Não, agora eu também vou usar a respiração também Nossa, a Gabi... A Gabi rouba demais, mano Puta, bicho Mano Nossa, mano Eu achei que não tinha ninguém que roubava mais que o Drank Até contra a Gabi, velho Mas ela não era pra usar os dois? Não, velho Nós combinamos só um, mano A Gabi rouba demais, bicho Meu Jesus Mano, a Gabi, tu rouba demais, velho Eu vou morrer Então, eu tô respirando Respira e confia Beleza Aí, Gabi Agora eu vou pra cima Agora eu vou pra cima também Usando a respiração e... Morri, morri Amém, amém Amém Se a Gabi não tivesse morrido Ela teria morrido... Não, calma Veneno O que você acha sobre isso, veneno? Ah, essa coisa aqui tá muito estranha Essa addon tá meio bugada, velho Não, não tá bugada, galera É uma addon beta É uma addon muito boa Ela só tá meio complicada de entender Mas é, beta Eu gostei Eu acho Sendo bem sincero Eu conheço o criador lá, o Fai Ele é um dos melhores criadores Ele tem a melhor addon de One Piece Eu acho que se essa addon for pra frente Do fundo do meu coração É a melhor addon de... De que medo de disparada Porque as respirações não tão bugadas Não tão bugadas respirações Não tá bugadas as espadas Tá perfeita a programação Só tem que melhorar o negócio dos status, mano Mas é uma beta, né, mano? Mas é isso É bem melhor do que aquela outra Gabi vai encerrar o vídeo Atacando o Juan É nóis Tchau above Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri